Não há nada como um homem Certinho, certinho, certinho é social Certinho, certinho, certinho é social O homem vê televisão, a mulher faz o jantar Ideias de frente de um, fazem o outro barrar E se há visitas em casa, tu faz bem no ar Falasse mal dos vizinhos, que são gente a heritar Certinho, certinho, certinho é social Se inscreva no canal Não há nada como, oh mãe, ser certinho e social Saber política fundo, é sempre o melhor jornal Não há nada como, oh mãe, ser certinho e social Saber política fundo, é sempre o melhor jornal Saber política fundo, é sempre o melhor jornal Saber política fundo, é sempre o melhor jornal Sertinho, sertinho, sertinho e sucia